É normal uma mulher querer exibir o corpo até certo ponto ou é sinal de promiscuidade? Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Vamos lá, meu amigo. Eu recebi essa pergunta essa semana de um seguidor do canal. Eu achei ela bem interessante. Eu sei que isso acontece com muitos caras. Mas, enfim, numa situação dessa, quando a sua namorada posta algumas fotos sensuais no Instagram ou no Facebook, enfim, o que você deveria fazer numa situação dessa? Mas antes de eu aprofundar no vídeo, aproveita pra deixar o seu like e se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Vamos entrar de sola logo nessa parada então, meu amigo. O mais importante aqui, pra mim, não é a garota ter uma ou mais fotos sensuais no Instagram. Pra mim, o que importa é o seguinte. Qual o motivador? Por que a minha gata tá colocando foto sensual no Instagram? Essa é a parada que você tem que ter em mente, entendeu? Porque existem, sim, situações nas quais é absolutamente normal uma mulher colocar foto sensual no Instagram. Então, mantenha isso em mente ao longo do vídeo, entendeu? O mais importante é o motivador, a razão, por que que ela coloca foto sensual no Instagram. E é em cima desse fator que eu acho que você deve tomar uma decisão, né? Tomar uma atitude e ver aí o que que você resolve da sua vida. Então, a primeira situação que eu imagino, por exemplo, se for uma blogueira, uma digital influencer e ela ganha dinheiro com isso, brother, ela tá mais do que certa de colocar foto sensual no Instagram e em outras mídias sociais. A partir do momento que isso faz parte do trabalho dela, brother, ela tem mais a que postar mesmo. Ela tem que postar infinitas fotos sensuais de biquíni, lingerie e etc. no Instagram. E você, no caso, o parceiro dela, namorado, você deveria estar apoiando ela nisso. Você deveria até ajudar ela a escolher as melhores fotos que vão contribuir pra carreira dela, que vão gerar mais receita pro negócio dela. Mas essa é que é a parada. Se isso faz parte de uma estratégia do modelo de negócio dela, se ela ganha dinheiro com isso, brother, não só ela tá certíssima em postar foto sensual, como você deveria apoiar ela nesse sentido, porque, brother, é o trabalho dela. Além disso, a parada é a seguinte, brother. Você, antes de começar a se relacionar com ela, você viu o Instagram dela e você viu que ela tinha uma ou mais fotos sensuais lá. Então, brother, se isso pra você era um problema, você nem devia ter começado a se relacionar, a ter um relacionamento sério com ela pra início de conversa, entendeu? Se isso é um problema pra você, você deveria ter uma amizade colorida com ela, ter um caso ali, entendeu? Uma coisa mais superficial, e não querer ter um relacionamento sério com ela. Porque eu canso de falar isso pra vocês. Quando uma mulher tiver algum tipo de atitude, comportamento que você julga inaceitável, que você não aceita, você não deve ter um relacionamento sério com essa mulher. Você deve ter uma amizade colorida, sai de vez em quando, vocês só transam e tal, e é isso, você não deve querer ter um relacionamento com ela, porque é completamente errado você entrar num relacionamento com uma mulher que, assim, você não considera o seu ideal, e na esperança de que ela vá mudar, entendeu? Pra melhor, assim, dentro do que você considera o melhor. E olha só, se você tá curtindo esse vídeo, aproveita pra clicar nesse link aqui, pra baixar o meu ebook grátis Homem de Alto Valor, que vai fazer de você um homem de mais atitude. Mas voltando, outro motivo pra uma mulher postar foto sensual no Instagram pode ser porque ela fez uma cirurgia plástica, entendeu? De repente ela colocou silicone, ou ela fez uma lipoaspiração, algo do tipo. E o que acontece, cara? Pra muitas mulheres, assim, é complicado essa coisa de autoestima e corpo. Na verdade, pra muitos homens também é complicado. De repente você vai entender isso bem, porque você tem as suas inseguranças. Então, assim, justamente, por ela talvez nunca ter... Por mais bonita que ela seja, de repente ela nunca se sentiu bonita, ela se sentia insegura e tal. E nesse momento que ela fez uma cirurgia plástica, entendeu? Colocou silicone, fez uma lipoescultura, lipoaspiração, sei lá. De repente ela tá se sentindo melhor com ela mesmo, com certeza. E ela tá querendo mostrar a beleza dela, entendeu? Eu não chego a ver tanto problema nisso, porque, cara, eu sou um maluco que, assim, eu me aceito do jeito que eu sou, entendeu? Sendo baixinho e tal. Tenho um corpo que eu considero maneiro. Mas, assim, eu consigo me imaginar na situação de uma pessoa, assim, que não acha o corpo dela maneiro, entendeu? Tanto... Eu já fui um cara muito magrinho e tal, não gostava do meu corpo. Então eu consigo entender esse lado dela querer mostrar um pouco essa beleza nova dela. Eu acho que faz total sentido. Ou, de repente, nem foi uma cirurgia plástica. De repente ela perdeu peso, entendeu? Pra você isso pode ser besteira, mas pra ela isso pode ser o mundo. Ela perdeu, sei lá, 3, 5, 7, 10 quilos e agora ela quer mostrar isso pras pessoas que ela conhece, mostrar pro mundo. E, brother, eu acho isso completamente ok também. Pra mim é completamente compreensível uma mulher que perdeu peso, tá se sentindo mais bonita e ela quer mostrar isso. Agora, é claro, existe a possibilidade dela ser uma attention whore, assim, dela só querer atenção, tá ligado? De repente ela tem autoestima baixa, ela precisa de atenção, principalmente masculina, pra validar o ego dela, pra se valorizar, entendeu? Ela só se dá o valor quando outras pessoas estão dando ali atenção pra ela, principalmente homens. E aí, de repente, ela posta essas fotos sensuais aí justamente pra ter mais atenção, principalmente dos homens, e pra aumentar a autoestima dela, porque essa foi a maneira torta aí, né, que ela encontrou de elevar a autoestima. Também existe a possibilidade dela não ver absolutamente problema nenhum com a exposição. Talvez você tenha tido um outro tipo de criação, de repente ela teve uma criação um pouco mais liberal, com mais liberdades, ou simplesmente ela tem uma mente mais liberal e você é um cara mais conservador. Então, assim, não tem muito o que fazer, velho. É uma questão de incompatibilidade entre vocês, porque, de repente, pra você o que é um absurdo, pra ela é uma coisa completamente normal. Tem uma outra questão que você tem que manter em mente que é a seguinte, existem fotos sensuais que são de bom gosto, fotos bonitas, assim, que eu acho maneiras, que eu até gostaria de ver uma foto assim no Instagram de uma namorada minha, e tem fotos de mau gosto, tá ligado? Não é toda foto de biquíni, toda foto de lingerie, toda foto sensual, que vai ser coisa de mulher promíscua e tal, attention horror, de mau gosto, não, velho. Existem algumas fotos que são, sim, muito legais, e existem outras fotos que realmente são de péssimo gosto, de total mau gosto, e aí cabe a você ter o seu julgamento, né, de saber diferenciar uma coisa da outra. E tem um ponto pra mim que talvez seja o mais importante nessa questão, que é o seguinte, cara, eu, Bruno, falando pessoalmente, eu prefiro ter uma namorada que, assim, tem algumas fotos de biquíni, de repente sensual, no Instagram, do que ter uma namorada que, assim, ela só tem selfie, tá ligado? Às vezes você entra no Instagram de uma garota e, brother, as primeiras fotos todas ali são todas selfie, e, assim, sinceramente falando, eu acho que uma garota que só posta selfie, o feed inteiro dela é selfie, eu acho isso mais preocupante do que uma garota que tem ali meia dúzia de fotos de biquíni, entendeu? Eu penso o seguinte, a pessoa que fica postando muita selfie ali, independente se é homem ou mulher, pra mim, velho, isso é um sinal de autoestima baixíssima, tá ligado? A pessoa não tem absolutamente nada de interessante na vida dela a mostrar além do rosto, tá ligado? Ou, de repente, não é nem falta de autoestima, é só uma garota completamente rasa, tá ligado? que não tem nada de interessante rolando na vida dela. Mas, enfim, deu pra você me entender, eu com certeza vou preferir ficar com uma mulher que tem ali algumas fotos de biquíni, de repente até de lingerie no meio do feed dela, do que uma mulher que só tem selfie no feed inteiro. Então, você entendeu bem que, na verdade, o que você deve levar em conta aqui é a razão, tá ligado? Porque a motivação dela colocar a foto sensual no Instagram. E aí, meu amigo, pra todos os casos, o que você tem que fazer é o seguinte, ou você aceita isso, entendeu? Que isso faz parte da vida dela e continua com ela numa boa, sem dar ataque de pelanca, sem ficar dando chilique aí, ou então você termina, meu brother, porque essas são as duas únicas opções que você tem. Agora, uma coisa muito importante, se você quer ter uma atitude mais masculina, melhorar a sua autoconfiança e se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, você precisa baixar o meu ebook grátis homem de alto valor, porque eu tenho certeza que você vai mudar a sua vida colocando as ideias que eu dou lá em prática, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, então deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, você concorda, você discorda, escreve aqui embaixo, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos e se você ainda não baixou meu ebook grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço, até a próxima. E aí E aí Vamos lá.